Quando o inspetor passa para inspecionar sua vida, para ver se você não está um pouco descuidado quanto a certas coisas, um pouco descuidado quanto a sua vida de oração, um pouco descuidado quanto a esse temperamento, um pouco descuidado quanto a essa língua que fala dos outros. Ele nunca selará o vagão. Alguns hábitos sujos, algumas coisas viz, uma mente vulgar. Ele não pode selar o vagão. Mas quando ele encontra tudo em seu lugar, o inspetor, então ele o selará. Ouse alguém abrir esse selo até que aquele carro chegue ao seu destino para onde ele está selado. Aí está.